Não é possível fazer o bem praticando o que é mal. Esta é uma questão que aparece no Evangelho de hoje. Após expulsar o demônio de um homem mudo, algumas pessoas acusaram Jesus de tê-lo feito em nome de Beuzebô. Ele aproveitou da situação para falar do valor da coerência. No avesso do texto, há uma estreita ligação com outra premissa evangélica. Pelos frutos, conhecereis a árvore. Um convite a um olhar mais apurado sobre o agir humano numa tentativa de nele identificar coerência ou não. Quando não estou movido pelo arrependimento, por exemplo, o perdão que peço e concedo não faz efeito. Se a caridade que faço não é gratuita, pois ela é o resultado do meu desejo de aparecer, despertar admiração, receber algo em troca, ela não cumpre o seu efeito. A maturidade espiritual nos faz querer a coerência que Jesus recomenda. Eu não posso tentar minimizar a presença do mal no mundo com atitudes que também estão impregnadas de maldade. A minha empatia não pode ser seletiva, aplicando-a somente com as pessoas que me são agradáveis. O Evangelho de hoje nos lembra que não podemos ser bons e maus ao mesmo tempo. ou estamos do lado dos que expulsam os demônios ou estamos com os demônios que precisam ser expulsos.